Uma empresa de Singapura especializada em administração de grandes fortunas localizou os países onde existe a maior concentração de super ricos no mundo. Cinco países lideram essa lista. Segundo a WealthX, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China e Índia são os países que reúnem o maior número de bilionários e milionários. Mas os especialistas da empresa calculam que, diante do crescimento da economia chinesa, não vai demorar muito para que a China, ex-comunista convertida ao capitalismo, ultrapasse os Estados Unidos. O dado mais impressionante do levantamento é o de que as grandes fortunas alcançam hoje 27 trilhões e 800 bilhões de dólares. Esse valor é quase duas vezes maior que o PIB dos Estados Unidos, a soma de tudo o que um país produz anualmente em bens e serviços. Obrigado.